Música 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 e aí e E aí que é, suasana tercini di Jomachia Pogo Jombal Isaias, di hari ke-5 Akhir pekan pertama Và juga minggu pertama, week end Pertama, di bulan士, Jomachia Martins, 148 Mestre Jardim 24 Masehi Eu vou me dar para o projeto de Hukto Mestre Jardim 24 Masehi Recon Nasir Kuni Hasmada Bukan quando eu vou para a preparação Mascha-Allah Assalamualaikum Ok Oh, isso aqui parece que parabéns, né, saudara? Tô Oh, ramei muito, pessoal Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, a gente queria, se deram, shopping Ok Ok, vamos ver aqui, um minuto, um minuto Eu quero ver aqui, um minuto Para hoje Wow, isso é muito legal . 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 tudo que não é isso aí aqui é a Lumpia Semarang tahu basso tahu petis Wow keren luar biasa Bom dia o 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